E aí, qual é o assunto de hoje? Eu que lhe pergunto, Rafael, qual é o assunto de hoje? O que você preparou aí pra gente? Fala aí. Tudo ali é salvo aí, galera. Chego aqui, não dá um bom dia, não fazia um carinho, não fazia um chocolate. Vai ter que fumar ali. O cara casou, mano. O cara casou, ficou uma semana folgando em casa, em roda de mel. Voltou magrinho. Como é que tá magrinho? Filma lá. Vamos ver, tá? Fala, tira o carro aqui. Magrinho lá. Seja esse cadastro que eu peguei meu. Fala aí. Qual é a tarefa aí do dia? Cara, a tarefa do dia. Eu voltei lá pra aquele Hello Bar, tá ligado? Voltou? Voltei pro Hello Bar. Fala, finalmente. Depois de dois meses. Caraca, mano. Depois de dois meses. Coisa tão simples. Eu só escrevi umas três vendicóis e ele demorou dois meses. Isso aí lá no teu css no php negra, mano. Dois meses pra fazer Hello Bar. Não, já tá pronto, Dudu. Já entreguei pelo fronca. Cinco? Nem de leque? Tô falando de relobar, pô. Mas foram só ainda cinco meses, mano. O que que você tá fazendo? Tô trabalhando pra Rampar. Professor, Dudu, o que 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 tá fazendo? Voltou pro aplicativo? Vitei pro aplicativo. Caraca, eu tava até com saudade. Tava projeto secreto, agora aplicativo de novo. O Betão, o Betão tá fazendo um bagulho vineríssimo. Filma lá o Betão. Tô fazendo a parada do Slider. O Betão agora não gosta de falar com o público. Não, não. Não, não. Não, não. Qual foi a problemática da parada? A gente tá precisando? Evolui o Slider, tá ligado? A gente tinha um plugin que utilizava o Slider. Só que esse plugin tava limitado. Tava limitando a gente. A gente ainda não tinha a questão de touch, tá ligado? De avanço por touch. No mobile, a visualização ficava ruim porque ele não aumentava. Então a gente vai fazendo a evolução desse plugin, né? Na verdade, a gente vai fazendo a evolução desse plugin, né? A gente vai criando um plugin novo, né? Deu dois vídeos, né? Por dois cansáveis aí. São os slides do conteúdo? São os conteúdos. A gente vai migrar essa parada, entendeu? Tem que fazer um suave também que não tinha antes. Então, vamos utilizar no mobile. O diferencial dele vai ser o... O Lightbox. O Lightbox. O que que é o Lightbox? Como tu fala aí? Lightbox. Brilha, garoto. Brilha. Sem o mérito. Cara, o Light... Apesar que eu não sei se essa porra é o nome exato da parada. O que que faltou? Porque ele é baseado no... Tem um plugin chamado Lightbox. Ah, claro. De fato. Porque no caso que você clica numa imagem do Slider, ele vai lá e... Aumenta ela. Expande ela na tela. Cobrindo a tela toda. Pra... Você ver a imagem completa. Entendeu? Tipo, ele vai sair do conteúdo textual e vai dar um zoom na parada, entendeu? E vai continuar a produção de live. A gente tinha procurado aí pra caramba alguma coisa já, mais ou menos, moldada, né? É... Nesse recurso. Só que a gente não tava rindo, tipo... É, a gente queria pegar um plugin e aplicar. Só que a gente viu que não tinha, tá ligado? O Estevam procurou, então eu não procurou, mas não achava. Ainda a galera decidiu, de fato, construir. Vocês vão botar pra download gratuito aí, esse plugin? Pode ser, pode ser. É uma boa. Você vem com os grupos que participaram da criação. Então, não pode abrir. Brincadeira. Bom, depois que dia pronto a gente pode colocar assim no exemplo, né? Pra galera consumir, baixar, utilizar. O importante é funcionar. Quantas pessoas morreram no caminho? Não fala isso, gente. Não, conserta isso aí que vai ficar mal. Fala que tá tudo bem, tudo certíssimo. Ninguém morreu no caminho. Não, mas força ou foda? Não, 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 força ou foda? É um JS só? Pô. Tá, um JS e um... Um CSS próprio. Um CSS. Valeu. Aí o cara faz a chamada do JavaScript e o CSS manda a TML dele, né? É. E manda a bala. Vai ser personalizado? Você vira aí dos meus filhos. Não. No princípio não. Não. No princípio só todo o CSS mesmo. Churro pra dar brilhante. A lembrança, essa parada vai estar no ar aí. E eu consegui um ajuste também para a fila do mundo. Ah, vamos fazer uma impressão. Tá bom, né, filho? Depois dessas aulas aí que a gente deu oi. Qual o nome de vocês voltaram para o plugin aí que foi vocês dois criaram? Debslider. Debslider. Qual é o seu nome? Debslider. Porra, do caralho. Debslider. Debslider é a beleza do vídeo. Show. Por isso que é Debslider. Bem criativo, assim, você não entende nada. Eu não imaginaria esse nome. Caralho. Parabéns. Parabéns. É, cara. Temos um vídeo com essa imersão. Queria fazer um depoimento antes. Obrigado. Tá no root não, velho. Tá no root. Não.